Tem três processos, 48.500, 37.86, 2012 e 54. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios para revisão do manual para a inauguração do Programa de Eficiência Energética aprovado pela Resolução Normativa nº 300 de 2008. Diretor relator, doutor André Peptoni. Senhores diretores, na esclarecimento anterior, nós fechamos o processo de atualização e aprimoramento do manual de P&D. E nessa deliberação agora, nós vamos abrir o processo de aprimoramento do manual de eficiência energética. Então, em conformidade com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e alterações posteriores, as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica são obrigadas a aplicar anualmente o percentual mínimo da receita operacional líquida em programas de eficiência energética na oferta e no uso final da energia, segundo o regulamento estabelecido pela ANEL. A atual versão do manual, agora me refiro ao de eficiência energética, ele foi aprovado pela Resolução 300 de 2008. Em 22 de novembro de 2011, a ANEL emitiu a Resolução Normativa 464, que aprovou o módulo 7 do PRORET, que trata da estrutura tarifária das concessionárias de distribuição dos procedimentos de regulação de tarifário, como o cálculo de viabilidade econômica dos projetos de eficiência energética é feito utilizando a tarifa oro-sosional azul, faz-se necessário adequar o manual de eficiência energética. Em 17 de abril de 2012, a ANEL editou a Resolução Normativa 482, que estabeleceu as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída ao sistema de distribuição de energia elétrica, e considerando que a geração distribuída é uma ação de eficiência energética, pois aproxima a geração à carga, diminuindo perdas técnicas que ocorrem no transporte da energia, torna-se desejável agregar essas ações de eficiência energética ao programa de eficiência energética. No âmbito do convênio firmado entre a ANEL e a GIZ, Cooperação Alemã para o Desenvolvimento, foi contratado estudo sobre os principais pontos, oportunidades de aprimoramento do mecanismo regulatório vigente no que concerne ao tema eficiência energética. Entre os pontos de discussão e de possíveis aprimoramentos, merece destaque o seguinte. Forte concentração dos recursos em unidades consumidoras de baixo consumo e pequena eficácia, das ações em termos de mudança de hábitos e de transformação do mercado, reduzido o número de projetos com contratos de desempenho, o que é obrigatório para as unidades consumidoras com fins lucrativos, e possibilidade de inclusão de projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes incentivadas, como é o caso da microgeração distribuída, no programa de eficiência energética. Visando discutir e colher subsídios para aprimorar a regulamentação do programa de eficiência energética da ANEL, além dos estudos realizados por consultores, no âmbito da cooperação técnica entre a ANEL e a GIZ, que, por sinal, que tem trazido a esta agência argumentações de grande valia que estão sendo incorporadas em nossos regulamentos. Essa cooperação também foram realizadas, além da cooperação com a GIZ, também foram realizadas duas oficinas, uma em 5 de outubro de 2011 e outra em 3 de maio de 2012, com a presença de representantes dos Ministérios de Minas e Energia, da ABRAD, da ABESCO, que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, do Ministério do Meio Ambiente, da Caixa Econômica Federal, a Caixa que cogita um plano interessante associando a microgeração distribuída ao programa Minha Casa Minha Vida, e também da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, e também membros do Procel da Eletrobras. É o relatório, e eu peço que a área promova uma apresentação, o Máximo vai apresentar aqui as principais atualizações no manual de P&D, senhores diretores, no manual de eficiência energética, e eu vou substituir, com a minha abertura de audiência pública, eu vou substituir a leitura do meu voto pela apresentação do Máximo. Acredito que fica mais didático e mais informativo, para tanto o colegiado como para todos que nos acompanham. Muito bom dia. Rapidamente, então, lembrando que estamos mudando o nome de manual do programa de eficiência energética para procedimentos do programa de eficiência energética, temos a sigla ali de PRO-PE, porque tem bastante similaridade com o que tem sido feito em outras áreas, como até mencionado aí pelo diretor-relator, o PRO-RETE, o PRO-DIST e outras áreas técnicas, são vários módulos com certas especificidades, que cabem em aprimoramentos específicos, de modo que o manual, toda vez, tem que, de repente, rever todo o manual, quando, na verdade, é algo específico. Então, estamos propondo esse procedimento aí por módulos, que eu apresento ao final quais seriam os módulos. Próximo, por favor. Então, aí, os principais tópicos, as principais características do programa, investimentos e resultados, uma rápida síntese do que foi feito ao longo desses vários anos, e as motivações para as alterações propostas, o procedimento utilizado na elaboração dessas alterações, e as alterações especificamente. Próximo. Em relação às principais características do programa, teve início lá em 98, ainda quando era obrigação contratual, depois veio a Lei 9991, de julho de 2000, e estendeu essa obrigação a todas as concessionárias e permissionárias de distribuição. Atualmente, são 101, 63 concessionárias e 38 permissionárias, investimentos da ordem de 385 milhões de reais por ano, dados de 2011. Todo projeto deve ter, todo não, a grande maioria, porque tem alguns que não dá para mensurar a relação custo-benefício por meio da energia economizada, como, por exemplo, projetos educacionais, mas os demais devem ter, tem que passar pelo crivo da viabilidade econômica, com a relação custo-benefício de, no máximo, 0,8. E, aí sim, todos os projetos, um plano de medição e verificação, com base no protocolo internacional de medição e verificação. E, a partir de 2008, na resolução 300, nós transformamos o que eram ciclos anuais, num fluxo contínuo, de modo que os projetos podem ser iniciados a qualquer momento, observando aquela disposição ali de não poder acumular na conta de eficiência energética, mais do que o valor relativo aos últimos dois anos, que é essa disposição, essa regra, em relação ao limite de valor na conta de eficiência. Próximo, por favor. Foram, então, desde 1998 até agora, quase 5 bilhões, 4,6 bilhões de investimentos realizados, 8,5 terawatts hora por ano de energia economizada, e 2,5 gigawatts de demanda evitada no horário de ponta do sistema. Próximo. Aí, pegando, então, por fases, na primeira fase do programa, aquela dos ciclos anuais, que vai de 1998 a 2007, foram investimentos de quase 2 bilhões de reais, 1,9 bilhão, 5,6 gigawatts hora por ano de energia economizada, e uma demanda evitada, estimada em 1,7 gigawatts, 1.600, 1.700 megawatts, que dá uma relação custo-benefício média de 0,4, mostrando que esses cerca de 2 bilhões geraram benefícios da ordem de 5 bilhões, considerando, valorando pela tarifa, não pelo custo da geração, mas pelo valor da tarifa, o que dá ali, fazendo uma conta simples, considerando uma duração média de 5 anos das ações de eficiência, que é um número conservador, tem ações que duram mais de 15 anos, óbvio que são poucas, mas mais de 5, certamente, a maioria delas, a gente tem esses valores ali, a energia economizada ficou em torno de 69 reais, 1 megawatt hora, e a demanda evitada, 1.143, que mostra um custo bastante inferiores aí, aos custos de fornecimento, não necessariamente de geração, no caso da energia. Próximo, por favor. Aqui a próxima fase, então, que vai de 2008 a 2012, foram cerca de mil, mais de mil projetos, o volume de investimentos maior que aquela primeira fase, quase 3 bilhões, 2,8 bilhões de investimentos, mais os dados em relação à energia economizada e demanda evitada, já são relativamente menores, 2,9, menos de 3 gigawatts hora, 3 mil gigawatts hora por ano, de energia economizada, e cerca de 945 megawatts, demanda evitada na hora de ponta. Os dois principais tipos de projetos realizados são os projetos no residencial baixa renda, 63% dos investimentos, nesse segmento, até por força de lei, e, em segundo lugar, poder público com 14% dos investimentos. Próximo, por favor. Fazendo uma comparação rápida, mas pertinente, entre as duas fases do programa, a gente chega a essa conclusão de que os custos da energia economizada e da demanda evitada subiram muito, triplicaram em termos nominais. Claro que tem o efeito da inflação, mas mesmo descontando a inflação, esses custos aumentaram muito, e grande parte disso, em função de a maior parte dos recursos terem sido destinados a uma subclasse de consumidores que consome menos de 4% da energia, e que é muito difícil fazer projetos em que gerem resultados expressivos em termos de energia economizada e de demanda evitada, e virou lei a partir de 2010, janeiro de 2010, nessa vinculação entre as ações de eficiência energética e o consumidor residencial cadastrado na tarifa social, que tem sido um grande problema e temos tentado mobilizar o Congresso, seja via Câmara, via Senado, em mudar esse dispositivo, mas, por hora, ainda é uma lei. Próximo, por favor. Desagregando, para ver que, de fato, o problema, o maior problema em relação à elevação nos custos da energia economizada está nesse segmento. Estão aí cerca de 10 tipologias de projetos, com dois indicadores, um em relação à duração das ações, à perenidade das ações, e mostra ali que o setor, a tipologia baixa renda, que são esses consumidores cadastrados na tarifa social, tem a segunda pior perenidade e a segunda pior relação custo-benefício, perdendo apenas para aquecimento solar, que a gente sabe que tem um custo elevado de implantação. Próximo, por favor. Então, essa já seria uma das primeiras motivações para as alterações que propomos. Além de entender que, entendermos que seria necessário mudar a lei, mas dá para fazer alguma coisa para melhorar, digamos assim, a efetividade das ações que têm sido realizadas. Uma segunda motivação seria o que estabelece o Plano Nacional de Energia, o PNE 2030, e, por consequência, o Plano Nacional de Eficiência Energética, que agora temos um plano para a eficiência energética, uma política para a eficiência energética, que prevê ali reduções de 10% no consumo de energia a serem alcançadas em 2030, e estamos falando de mais de 100 mil gigawatts hora por ano. Lembrando que aqueles cerca de 5 bilhões resultaram em menos de 10 mil gigawatts hora de energia economizada, portanto, é uma meta bastante ambiciosa. Foi criado um grupo de trabalho envolvendo essas várias instituições, inclusive a NEL faz parte, por meio da portaria MME nº 594, de outubro de 2011, foi criado esse grupo, buscando estabelecer ações de eficiência energética nos vários segmentos para se cumprir a meta estabelecida e a principal fonte de recursos para eficiência energética, hoje é o programa de eficiência energética regulado pela NEL, com seus quase 400 milhões de reais. Então, entendemos que é necessário um maior alinhamento com essa política nacional. Próximo, por favor. Outra motivação é a necessidade, independentemente desse problema da vinculação das ações com o consumidor cadastrado na tarifa social, entendemos que é necessário melhorar a qualidade técnica dos projetos e intensificar os resultados obtidos, principalmente os resultados estruturais, aqueles que transformam o mercado de energia elétrica, o mercado de consumo, os padrões de consumo, os hábitos de consumo, que promovem maior oferta de serviços de eficiência energética, de modo que o próprio mercado faça aquilo que, de certa forma, estamos fazendo, com recursos públicos, com encargos tarifários, uma maior oferta de equipamentos eficientes, além, é claro, dos resultados imediatos, em termos de energia economizada e de demanda evitada no horário de ponta, que também, naturalmente, têm que ser ponderados. Próximo, por favor. A quarta preocupação, ou melhor motivação, é que houve, como já mencionado pelo diretor relator, uma mudança na metodologia de cálculo tarifário e a viabilidade econômica dos projetos de eficiência energética é feita com base na tarifa ouro-sazonal azul, função das mudanças metodológicas, é preciso também fazer ajustes nesses procedimentos de cálculo da relação custo-benefício. Vislumbramos aí um potencial de eficiência energética a partir da inserção de fontes incentivadas, particularmente com a publicação da Resolução 482 sobre microgeração, entendemos que há um potencial de ganho de eficiência energética com esse tipo de ação. A necessidade de maior confiabilidade nos dados, particularmente nos resultados em termos de energia economizada, de demanda evitada, ou seja, um plano de medição e verificação um pouco mais preciso, mais confiável, e também melhorar a transparência das ações e aumentar a participação da sociedade nesse processo. Então, aí, como já mencionado, teve uma participação muito importante a GIZ, Agência Alemã de Cooperação para o Desenvolvimento nesse processo, que nos deu todo o suporte, inclusive para contratar consultoria especializada, vários consultores especializados no assunto, a Unicamp, a USP, consultores independentes, e o GIZ, o Grupo de Estudos do Setor Elétrico, para subsidiar na proposição desses aprimoramentos, cujos principais tópicos são esses que estão ali listados, um diagnóstico geral do programa, a tipologia baixa renda, entendemos que há espaço para trabalhar melhor as ações de eficiência energética no programa baixa renda, mesmo que haja essa vinculação, que, sem dúvida, é um problema, um grande problema, mas que transcende, vai além do nosso escopo de atuação, que precisa mudar a disposição legal. Os contratos de desempenho, hoje se faz muito pouco, eu acho que é uma modalidade que deve ser incentivada, a inserção de fontes renováveis no programa de eficiência energética e criar indicadores para avaliar impactos e resultados do programa, não apenas do projeto, mas do programa. Próximo, por favor. Fizemos duas oficinas, como já mencionado, para discutir os tópicos e colher subsídios para possíveis aprimoramentos e também possibilitar a participação dos vários atores envolvidos que já foram mencionados na relatoria. Próximo, por favor. As principais alterações. A chamada pública de projeto que entendemos que é necessário melhorar a participação dos consumidores, das ESCOS, das empresas de prestação de serviços de eficiência energética nesse processo, dar maior transparência às decisões das concessionárias e permissionárias, os critérios de escolha desses projetos, dar maior, digamos, termos razoabilidade na proporção do investimento de acordo com o perfil de mercado da distribuidora, onde tem mais consumidores, por exemplo, industriais, que haja alguma coerência na distribuição desses recursos. Os critérios seriam definidos em documento específico, elaborado pela ANEL e entendeu-se por bem um período de transição que seria uma mudança bastante radical, bastante forte, e que existe uma certa complexidade operacional na definição de critérios para a seleção desses projetos propostos pela sociedade, digamos, por consumidores, ESCOS, dos mais variados tipos de consumidores, então, estamos propondo um período de transição de modo que passaria a ser compulsória essa chamada pública a partir de 2015. Próximo item, maior incentivo aos contratos de desempenho. É uma forma de alavancar recursos do programa porque eles voltam para a conta de eficiência energética, os investimentos realizados voltam para a conta de eficiência energética, de modo que o encargo incidiria uma única vez na fatura, uma vez feito aquele recolhimento, ele permaneceria a serviço, digamos assim, da sociedade, custeando outras atividades, outras ações de eficiência energética, não seriam doações, claro que estamos exigindo isso apenas para unidades consumidoras com fins lucrativos, então, queremos incentivar porque hoje, apesar da possibilidade, muito pouco se faz. Uma das razões pelas quais não se faz é que há custos administrativos de planejamento, de prospecção, que se chama de pré-diagnóstico, e que eles não eram custeados pelo programa, ficava a cargo das distribuidoras, e elas, portanto, não tinham estímulos para prospectar projetos dessa natureza, a proposta é que eles sejam, sim, custeados com recursos do programa, porém, não entrem nos custos do projeto, de modo que o consumidor não reembolsará essa parte, custos administrativos que nem são tão relevantes, mas que era uma das razões pelas quais não se fazia muito projetos dessa natureza, não incidência de juros, exigindo-se apenas a correção monetária, de modo a manter o valor, mas não cobrar juros, não é um financiamento nos termos convencionais de mercado, seria um financiamento com custo zero, digamos assim, maior flexibilidade na relação custo-benefício, para permitir que mais projetos sejam realizados, porque também essa flexibilidade que nos demais projetos é 0,8 e aqui é 0,9, é porque a precisão, a confiabilidade dos resultados aqui é muito maior, então, entendemos que não precisa ser tão rigoroso em relação a relação custo-benefício, isso mostra, obviamente, com 0,9, mostra ainda que é vantajoso fazer aquele investimento, porque o custo é menor do que o benefício gerado e as dúvidas são menores, então, maior flexibilidade nessa relação custo-benefício. Próximo, por favor. Maior incentivo, maior não, incentivo à contrapartida e ao bônus. Hoje, tem algumas exceções, projetos pilotos, experimentais, mas a regra geral é apenas a doação, no caso dos demais consumidores, exceto aqueles que têm fins lucrativos, e nós queremos incentivar a contrapartida, a possibilidade do consumidor bancar parte dessas ações, a exemplo do que se faz em outros países que, com muito menos recursos, conseguem fazer muito mais do que nós fazemos hoje, por exemplo, em relação aos refrigeradores, alguns países como o México, por meio de bônus, incentiva uma compra de equipamentos eficientes e com R$ 100, R$ 200 ou R$ 300, se viabiliza a substituição do equipamento e hoje nós gastamos em torno de R$ 1.000 em média e às vezes chega a R$ 2.000 porque o refrigerador precisa viajar por 30 dias pelas águas do Amazonas, por exemplo, para chegar em certas unidades consumidoras. Hoje o consumidor, hoje se banca todos os custos e existe um potencial para incentivar a substituição de equipamentos ineficientes por novos e eficientes por meio de bônus, por exemplo, em vez de a doação completa do, quer dizer, em vez de bancar completamente os custos dessa substituição. Haverá também o maior comprometimento, haveria o maior comprometimento do consumidor porque ele faz parte, ele entra com recursos, ele tem interesse em que isso dê bons resultados e inclui outras subclasses do setor residencial que não ficaria restrita apenas ao que tem tarifa social, por exemplo. Próximo, estou fechando rapidamente, então já foi falado da inserção de fontes incentivadas como ações de eficiência energética desde que se comprove a sua execução como uma ação de eficiência energética e não simplesmente como uma fonte de geração, incentivar mais incentivos a projetos pilotos para experimentar novas tecnologias, maior flexibilidade em relação a esses projetos pilotos na relação custo-benefício e aprimoramento no plano de medição e verificação dos resultados. Próximo, por favor. Ampliar os recursos para a gestão do programa para dar maior capacitação para a gestão dos recursos do programa ampliando de 250 o limite para 400 mil lembrando que são na verdade 5% do valor ou quando ultrapassa 400 mil é a nossa proposta para fazer a gestão do programa aprimoramento nas regras para descarte dos aparelhos contribuições do MMA nesse sentido um alinhamento com a política nacional de resíduos sólidos e uso compulsório por fim das mudanças propostas mais importantes da logomarca do programa de eficiência energética para evitar o uso indevido desse programa que a gente tem verificado meio que de forma velada o uso de ações de resultados do programa para outros fins então exigir que toda a apresentação toda a divulgação seja feita com a referência ao programa de eficiência energética e em particular do uso da logomarca do programa eu acho que era isso muito obrigado peço desculpas aí pela aí estão os módulos mas eles são os 10 módulos que fazem parte então dos procedimentos do programa de eficiência energética muito obrigado agradeço ao superintendente da SPE pela apresentação procuradoria procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo terceiro do artigo 4º da lei 9.42796 senhores diretores trata-se da abertura de audiência pública estamos aprimorando o manual de eficiência energética que agora passa a se chamar procedimento do programa de eficiência energética o superintendente teve oportunidade de destacar os principais pontos de aprimoramento então nesse sentido passo direto a leitura do dispositivo de voto a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500 003786 2012 dígito 54 voto pela realização de audiência pública no período de 20 de setembro e aí a 1º de novembro tendo em vista que 2 de novembro é um feriado com sessão ao vivo presencial em 26 de outubro de 2012 aqui na ANEL visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos do programa de eficiência energética o PROP ok discussão eu fiquei com algumas dúvidas porque falo muito na apresentação que o investimento vai ser proporcional ao perfil de mercado da distribuidora agora tem as limitações na lei mas sei depois da mudança da lei ou não está observada as determinações da lei inclusive até que 60% dos montantes tem que ser destinado a atividades do baixa renda e tenho dúvida também que fala em contrato de desempenho fala assim o consulteio de atividades que vai permitir um consulteio de atividades administrativas porém isso não vai para o consumidor só rebançará a parte relativa e eficiência energética eu não entendi como é que é isso o superintendente detalhe por favor essa explicação então a elaboração de contrato primeiramente precisa fazer uma certa prospecção no mercado para identificar os potenciais digamos de eficiência energética nessa modalidade é preciso negociar conversar com os consumidores identificar onde estão as melhores possibilidades e isso tem custo para fazer isso como isso se faz mas previamente não se incluía isso nos custos do projeto então as distribuidoras não tinham estímulos para buscar projetos dessa natureza seria mais cômodo fazer aqueles que já ia direto para a ação digamos assim ou mais diretamente que tem uma certa complexidade é uma relação mais formal mais contratual um contrato mais formal a custos e a gente então permite que esses custos obviamente que precisa justificar que são custos inerentes a essa atividade e não outras e para não onerar os projetos especificamente são ações mais gerais porque você pode fazer prospecção várias prospecções e resultar em um único projeto e não faz sentido alocar a esse único projeto todo esse trabalho de prospecção então por isso essa exclusão do projeto eu estou entendendo quem é que paga com recursos do programa mas então o consumidor paga é, mas não o reembolso a recuperação do investimento é feita só dos custos do projeto e não dessas ações que são mais gerais não é nenhuma pergunta mais assim observação eu vi na na apresentação quando o Márcio no início mostrou alguns números e acho que o ministério alguém fixou em 106 mil gigawatts o que deve ser economizado de energia até 2030 até você usou o termo que é bastante ambicioso e de fato é mas não o montante entendeu é porque se for menos que isso o benefício não vai superar o custo eu fiz uma conta rápida aqui esses 106 milhões eu simplesmente fiz conta de padeira dividir pelos 18 anos que falta dá 650 megawatts médios por ano por ano mas esse 106 é lá em em 2030 esse só em 2030 não é o acumulado ele é só em 2030 em 2030 10% do consumo significaria 106 gigawatts é claro que vão acumulando ações isso dá no mesmo então é aí eu valorei esses 600 e poucos megawatts médios por ano por 100 reais aí dá 500 e poucos milhões como a eficiência energética é 400 milhões então se fosse menos que isso ia ser mais custo se valorar 80 que é o PLD médio que a gente está utilizando para a tarifa agora dá 400 e poucos milhões entendeu então se for menos que isso nós vamos gastar mais do que o benefício que vai se obter agora você tem razão quando fala que é desafiante porque exige que quase tudo seja do baixa renda e o baixa renda é muito pouco para se obter o 100 e pouco nisso você tem total razão é inviável esse que é o ponto esse é o ponto que é oriundo de determinação legal e nos compete até pela lei de criação da NEO 9427 orientar o legislativo isso tem sido feito a superintendência já encaminhou documentos para o Congresso Nacional mostrando que essa disposição da lei ela não está em prol da eficiência porque é um grande volume de recursos que resulta em pouco efetividade porque para alcançar aquilo lá teria que reduzir em quase 30% total do consumo do baixa renda ao longo do tempo ou então alocar esse recurso em outras ações com maior efetividade essa observação isso aí está perfeito pois é nesse ponto também que eu tenho uma dúvida porque de fato claro sem tirar o mérito da destinação desse recurso para o benefício do chamado consumidor baixa renda mas com o carimbo de eficiência energética talvez ele não traz a eficiência na redução do consumo como se pretende e aí nesse caso ainda que tenha essas ações junto ao Congresso não sei se já fizemos endereçado ao próprio governo federal executivo porque ele também é que propõe ele é que coordena vamos dizer assim a questão da política energética talvez coubesse ainda não fizemos não precisa ser agora talvez no fechamento da audiência aqui também fazer uma decisão nesse sentido porque como você disse a anel que está na linha de frente porque certamente na minha maneira de ver desvirtuou o propósito desse recurso que não é pouco eu acho que se fosse ele direcionado para realmente alcançar uma questão da eficiência maior no consumo de energia talvez ele pudesse ter um retorno maior do que esse carro que ele já falou porque novamente sem tirar o mérito porque tem lá o benefício para o baixa renda que é louvável mas não sei se distribuir geladeira e coisa do gênero está usando o recurso da maneira mais eficiente no propósito da aplicação do uso eficiente da energia isso é importante mas eu estou dizendo talvez devesse deixar uma liberdade maior de alocar os recursos para trazer o maior benefício e não carimbar 60% hoje acho que é um exagero lembrando que não é apenas para baixa renda que obviamente tem um potencial grande ali de desperdício até de educação de mudança de ar mas o problema maior é a vinculação ao cadastro na tarifa social o cara tem que ter o cadastro muitos até tem ineficiência mas não tem o cadastro então ele fica de lado o outro tem o cadastro mas não tem muito o que reduzir seu consumo bom a prioridade vai para ele então o problema assim do ponto de vista operacional os custos ficam muito maiores quando tem a vinculação do cadastro faz-se uma prospecção em 10 mil unidades consumidoras e apenas mil tem o cadastro tem que sair distribuindo de forma isolada os custos da logística ficam muito maiores e a efetividade a eficácia das ações muito menores em máximo o que você sintetiza aí é que dos 60% dos recursos eles devem ser alocados a eficiência energética no baixa renda e esse baixa renda não é qualquer baixa renda é aquele cadastrado então daí mais uma vez a importância que tem esse cadastro tanto para usufruir da tarifa social como também para a alocação dos destinos de um montante significativo 60% dos recursos absorvidos na eficiência energética devem ser destinados a esse universo então é mais um argumento forte para que a gente aperfeiçoe claro não a tarefa da agência mas do governo federal a questão do cadastro ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator a ditadura então decidiu pela realização de audiência pública entre 20 de setembro e 2 de novembro de 2012 com ação vivo presencial 26 de outubro de 2012 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos do programa de eficiência energética